Galera, como é que tá o guarda-roupa de vocês? Tá forrado de roupa, transbordando? Ou tá escasso, faltando um monte de coisa, você precisa comprar roupas novas? Ou tá até aquele guarda-roupa bem preenchido, mas são roupas velhas, você não aguenta mais usar e nem consegue mais fazer combinações? Bom, provavelmente é algum desses casos. É meio difícil a gente tá satisfeito, assim, 100% com o nosso guarda-roupa. E é bem possível que você tenha um guarda-roupa assim, cheio, mas você tem aquela sensação ainda de que não é o suficiente, não atende suas exigências. Mas ué, por quê? Tem alguma coisa errada, né? Bom, de fato tem coisa errada, mas é normal que isso aconteça. O que não é normal é saber que isso tá acontecendo e deixar quieto, se acomodar com isso. Pra começar, é ruim porque vai te deixar insatisfeito diariamente. Você abre lá o armário, sempre aquela rotina, puta, o que eu vou colocar agora? Põe aquela mesma roupa sempre. Em segundo lugar, vai te causar dúvida sempre na hora de escolher um look, o que vai te fazer perder tempo pra caramba. E em terceiro lugar, é um desperdício de dinheiro, porque você vai comprando roupa, acumulando no armário e não usa nem metade delas. A nossa sorte é que existe uma solução, que é o armário cápsula, que eu vou falar aqui hoje pra vocês. Então vamos começar com o conceito do armário cápsula. Ele é um armário construído pra ser eficiente e versátil. As peças são sempre pensadas pra combinar umas com as outras, então assim a gente consegue maximizar a usabilidade delas e montar muitos looks possíveis com poucas peças. E isso vai ser bom, obviamente, pra praticidade do nosso dia a dia e pra economizar uma graninha. Os itens que entram nesse armário cápsula são os básicos, nada muito elaborado. Então vão ser camisa, camiseta, calça, bermuda, jaqueta e calçado, que são itens básicos e mais essenciais. Então cueca, roupas esportivas e acessórios entram em outra categoria. Aqui a gente vai focar no look do dia a dia. Então a gente vai começar nosso armário cápsula sabendo comprar. E o segredo é exatamente você pensar o seguinte quando for comprar sua roupa. Será que essa camiseta aqui combinaria com a calça que eu tenho lá em casa? Ou com as calças que eu tenho? E simples assim, se a resposta for não, vamos procurar outra camiseta. E se a resposta for sim, maravilha, manda bala nessa camiseta, coloca no carrinho e continua repetindo esse processo pras outras peças também. Agora vamos pro número de peças que você precisa ter. Esse número de peças que você vai comprar e ter no seu armário vai variar de pessoa pra pessoa e não existe uma regra pra isso. Mas pensa comigo, se você tem 12 peças no seu armário, sendo 3 calças, 6 camisetas e 3 calçados. E sendo que essas peças sejam muito bem escolhidas, você vai conseguir montar 54 looks diferentes só com essas peças. Então imagina só, com 12 peças, você vai ter quase 2 meses sem repetir os looks. É coisa pra caramba. Então se você tiver um armário com umas 25 ou 30 peças, imagina as possibilidades. Dá pra fazer look pra todas as estações do ano tranqu... Do anos. Caralho. Dá pra fazer look pra todas as estações do ano tranquilamente. Uma das coisas mais importantes é pensar bem nas cores. Cores muito chamativas são mais difíceis de combinar. Então elas se tornam menos versáteis. Pra começar a montar nosso armário cápsula, ela é melhor focar nas cores mais neutras, que elas combinam mais fácil entre si. E alguns exemplos certeiros são preto, branco, azul marinho, cinza, o khaki. Esses aí pode ficar tranquilo, pode comprar que não tem erro. Agora Alex, beleza, mas eu gosto de umas coisas mais coloridas, peças que se destacam. Vou focar sempre só no básico, nas cores neutras? Não. Você pode usar também roupas que se destacam, que elas vão servir pra dar aquele diferencial no seu look de vez em quando. Então você pode escolher uma camiseta com uma estampa mais chamativa, sem problemas. Pode escolher uma calça de sarja colorida também. É melhor você comprar essas peças quando você já tiver um armário cápsula mais estruturado, com algumas peças neutras. É claro que esse conceito do armário cápsula não é totalmente engessado. Cada um vai ter um tipo de armário cápsula. O seu vai ser de acordo com a sua necessidade, o seu estilo. O meu vai ser de outra forma, o do Silvers vai ser de outra, e assim vai. Então, por exemplo, você é publicitário, tem um trabalho um pouco mais casual. Você vai investir em calças jeans, sneakers, camisetas. Mas se o seu trabalho tem uma pegada mais social, por exemplo, você vai precisar investir em peças como calça de afaiataria, camisa, blazer e sapato. Então é isso, é bem focado nas suas necessidades e no seu estilo. Lembrando, porque a gente está pensando no nosso dia a dia. Um outro grande benefício de você começar a construir um armário cápsula é que ele ajuda você a desenvolver um estilo pessoal, se é que você ainda não tem. Então, se você ainda está desenvolvendo o seu estilo e não domina muito as combinações, o que a gente sempre sugere é jogar seguro. Então, aposta sempre em peças básicas e combinações clássicas. E o armário cápsula vai fovar... Errou! Que coisa estranha, fovarecer. E o armário cápsula vai favorecer exatamente isso. Então agora eu vou dar um exemplo de um armário cápsula para vocês. Então, como eu disse antes, se você trabalha no ambiente formal, as exigências vão ser outras. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, esse meu armário cápsula, eu vou começar montando ele com 20 peças. Eu vou ter aqui 4 calçados. Um tênis branco, um tênis preto, uma bota e um sapato marrom. Eu vou ter 4 calças, uma calça de sarja khaki, uma calça jeans azul clara, uma calça jeans preta e uma calça de afaiataria. Vou ter também 2 bermudas, uma de moletom e uma outra bermuda de sarja. Para a parte de cima eu vou ter 4 camisetas, uma branca, uma preta, uma azul marinho e uma cinza. E vou ter 3 camisas. Uma camisa branca, uma camisa azul e uma camisa xadrez de flanela, que vai ser justamente para dar aquele destaque que eu falei de vez em quando no seu look. E para terminar eu vou ter uma jaqueta de couro, uma bomber e um blazer azul marinho. Então galera, olha que genial. Com esse armário cápsula que eu acabei de montar, com 20 peças a gente consegue fazer literalmente centenas de looks diferentes aí para você usar. E não vai achando que puta, precisa ter uma grana para montar esse exemplo que eu dei. Não velho, a gente fez as contas aqui. E se você procurar em lojas que tem preços legais e buscar algumas promoções, você consegue ter um armário desse? Acredite, viu? É verdade. Não é, Silvers? Fizemos uma pesquisa aí, as contas, somamos tudo. Cara, você consegue ter esse armário cápsula por R$2.500. Aí não tem desculpa mais para não ter combinação, não ter roupa, montar look diferente, usar sempre a mesma roupa. E aí galera, antes de você pensar, puta, mais dois pau e meio, é muita grana, né? Mas pensa que assim, velho, você não está comprando umas pecinhas ali para pôr no seu armário e complementar ele. Você está literalmente montando um armário cápsula do zero e um armário que te permita fazer combinações para o ano inteiro, R$2.500. Eu não sei porque eu ainda não fiz isso. Vou começar a doar minhas roupas lá no armário e vou montar um desse aqui. Bom galera, eu falei aqui de procurar lojas com preços bacanas e algumas promoções. Isso não significa que você tem que comprar peças de má qualidade, vai. A ideia aqui é comprar peças com uma qualidade legal para que elas durem um bom tempo, né? Galera, uma coisa que é importante eu lembrar antes de finalizar o vídeo, que o Silvers me deu o toque aqui. É muito importante você se organizar com a lavagem dessas peças. Porque se você tiver esse exemplo que eu dei, um armário cápsula com 20 peças, você tem quatro camisetas. Então durante a semana, se você for usar camisetas mais de quatro dias, você vai precisar repetir uma delas. Então é bom que você se organize para isso. Você está sempre com roupa lavada para usar. Até porque vão ser poucas peças no geral. Mas aí é claro, se você quer começar a expandir seu armário cápsula, segue o mesmo procedimento. Sempre vai pensar em comprar as novas peças que combinem com as peças que você já tem no armário. E aí você pode expandir também seu armário cápsula sem problema nenhum e vai consequentemente se preocupar menos aí com a lavagem. Então é isso aí. Espero que essas dicas possam ajudar de verdade vocês. Então deixem aí nos comentários se tem alguma dica para a gente acrescentar, se essas dicas foram legais e vão te ajudar aí. Não esquece de deixar também aquele like e de compartilhar aí para todo mundo esse vídeo e todos os nossos vídeos do canal. Que estamos chegando no 100k, hein? Falta pouquinho. Valeu!